Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história da Aline Machado, que passou em 15º lugar para o cargo de Auditor Fiscal no concurso da Receita Federal. Então, se você quer saber da história da Aline, continue com a gente até o final. E você, seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Já começa então se apresentando para quem está assistindo a gente. Bom, meu nome é Aline, sou de Curitiba, tenho 34 anos e estou muito feliz com essa aprovação para o concurso da Receita Federal. Conta para a gente um pouquinho dessa trajetória, Aline. Quando que você começou a estudar para concurso, se esse foi o seu primeiro, enfim, como tudo começou? Bom, começou faz tempo. Eu atualmente sou funcionária do Banco do Brasil. Eu comecei a trabalhar lá em 2013, então foi meu primeiro concurso. E meses antes de eu tomar posse no Banco do Brasil, eu já tinha começado a estudar para o concurso da Receita Federal. Na época, brilhou os olhos a estabilidade, a remuneração. Então, na época, eu ainda não era funcionária do banco, não tinha um emprego bacana, não tinha uma remuneração boa. Então, foi o que me fez começar a estudar para o concurso da Receita. Isso lá em 2013 mesmo. Só que com o passar do tempo, eu comecei a efetivamente gostar das matérias da Receita Federal. A primeira matéria que eu gostei foi Direito Tributário. Depois, eu gostei muito de Comércio Internacional, de Legislação Aduaneira, e eu comecei a realmente me imaginar fazendo aquilo. Eu lembro de um dia ter pensado que na faculdade era um parque estudar para as provas. Estudava um dia antes, dois dias antes, assim, e era, cara, era uma obrigação mesmo. E estudar para o concurso da Receita não era. Então, eu achei que eu realmente poderia ser feliz fazendo aquilo. E insisti. Eu fiz o concurso de 2014, foi muito às pressas. Eu mal tinha completado, acho que um ano de estudos. Então, eu lembro que teve disciplinas que eu terminei num sábado. A prova foi no domingo da outra semana, assim, foi muito corrido. Então, eu fui para ver qual que era, se eu estava estudando da forma correta. Não passei, obviamente. Teve disciplinas que eu não atingi nem o mínimo das matérias na época, de 40%. Mas foi uma boa experiência e eu decidi continuar estudando mesmo, aguardando a próxima oportunidade. Eu só não esperava que demorasse tanto tempo para um outro concurso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, desde sempre, a Receita já era o seu objetivo, né? Já era. E aí, você estudou todo esse período? Você falou que não passou, não esperava que demorasse tanto, né? Mas você continuou estudando todo esse tempo? Continuei. Então, como eu já tinha tomado posse no Banco do Brasil, então, já tinha um salário, ok, morando na cidade que eu gosto. Então, não tinha a pressão do fator financeiro, por exemplo. Isso me permitiu poder esperar outro concurso. Então, no começo, assim, era uma rotina muito leve. Três horinhas por dia, no final de semana eu tirava para descansar e, assim, acompanhando ali o termômetro se poderia vir ou não um próximo concurso. E foi indo, assim, até 2019. Levei num ritmo tranquilo. Como eu sempre trabalhei de tarde, eu tinha as manhas livres para estudar. Era uma rotina muito bem encaixada para mim, assim, não era pesado. Então, nessa parte foi tranquilo, assim, por muitos anos de levar. E aí, quando veio a pandemia em 2020, eu parei. Deu bom, não vai ter concurso esse ano. Os que estavam marcados estavam sendo cancelados. Então, bom, já eram cinco anos me dedicando, cinco anos ali deixando várias coisas para depois, porque a prioridade sempre era estudar. Então, em 2020, eu fiz essa parada. Acho que foi bem importante para mim. O meu ano sabático, que eu chamo, não peguei nos livros, não estudei, não fiz nada. Fiquei de olho no que o pessoal estava falando. Eu lembro que eu adquiri a assinatura de estratégia na Black Friday desse ano, mesmo não usando em 2020. Mas eu fiquei de olho e eu tinha colocado como meta que, no primeiro dia útil de 2021, eu ia voltar e ia ir com gás. Porque eu, poxa, já se passaram todos esses anos. Não é possível que não vai vir esse concurso em algum momento. Então, lá em 4 de janeiro de 2021, 8 horas da manhã, sentei na frente do computador e deu, cara, é agora, vai ter que vir. E daí, aí já foi numa rotina mais intensa. Então, já de três horas por dia, já foram para quatro, às vezes para cinco. Até por eu ter parado um ano de estudar, eu precisava correr atrás de algumas coisas. E comecei a colocar os finais de semana na jogada. E aí, de 2021 para cá, assim, foi quando eu me dediquei mesmo. Que aí foi aquela rotina bem pesada aí que a gente conhece dos concursos. E como que era essa sua rotina mais pesada? Você colocava uma hora exata ali para você estudar por dia, né? E como que era feita a divisão de disciplinas também? Você tinha uma organização nesse sentido? Eu usei as trilhas estratégicas nesse período. Porque quando eu estudava por conta, uma dúvida que eu sempre tinha era se o que eu estava estudando era suficiente. Porque tem matérias ali que a gente tem noção exatas. Por exemplo, que demora mais tempo, né? Você não vai conseguir fazer um número grande de questões ali em uma hora, duas de estudo. Mas as outras disciplinas que eu li o PDF, eu pensava, poxa, esse assunto é difícil, é mais denso? Ou sou eu que estou num ritmo devagar? Então, era um problema que eu tinha comigo. Eu não tinha noção se o que eu fazia era adequado. Então, as trilhas estratégicas me chamaram a atenção por causa disso, entendeu? Alguém passou por esse trajeto, essa pessoa já foi aprovada e ela tem noção do que seria o esperado. Então, foi quando eu comecei a usar as trilhas. Então, a ideia era de fazer uma por semana. Eu pegava a trilha que vinha na semana, dava uma olhada nas disciplinas. Aí, por exemplo, para eu poder fechar em uma semana, eu preciso estudar três matérias por dia ou duas matérias por dia e daí eu ia organizando. Então, se eu via que tinha uma disciplina que eu tinha mais dificuldade, eu colocava com uma outra que eu tinha mais facilidade para que ficasse ali em torno de quatro horas de estudo por dia e para eu poder entregar durante a semana também. Então, a trilha te ajudou na organização? Ajudou. Foi um ajuste fino, assim, bem importante mesmo para eu ter um norte. Eu não sei se sozinha eu conseguiria levar na velocidade adequada. E quais ferramentas da estratégia você utilizou para estudar? Preferia PDFs, videoaulas? O que você chegou a usar? Foi bastante PDF do estratégia porque quando eu comecei lá a estudar em 2013, naquela época eu não tinha minha formação em exatas. Quando eu ia estudar as matérias de direito, era uma dificuldade enorme para mim. Então, o PDF naquele momento para mim não era adequado. Então, quando eu comecei, eu usei muito videoaula. Acho que praticamente, assim, de quase todas as disciplinas. E quando eu comecei a estudar, eu tinha um horizonte de tempo ali de dois anos que eu imaginava que ia levar para eu começar, assim, a ficar competitiva. Então, até por isso eu não me importei muito com aquele concurso de 2014, porque ele, para mim, foi uma surpresa, né? Não teria como. Então, estudei mesmo por videoaula naquele começo e quando eu passei aquela... Passei pelo ciclo do edital de 2014 e deu, não, agora eu tenho bagagem, agora eu posso ir para o PDF. Então, dali para frente foi basicamente PDF mesmo. E as videoaulas que você assistiu, teve algum professor aí que você lembra, que te ajudou com umas dicas especiais aí? Inclusive, assisti as aulas do professor Herbitt, da lei de improbidade administrativa, foi tema da discursiva. Nossa, me ajudou demais, assim, tudo que ele falou nas aulas estava lá no dia da prova. Tipo, ah, eu lembro de estar escrevendo esse aqui o professor falou, esse aqui também, esse aqui também. E assisti muito de direito constitucional também, da professora Nelmo. Porque como eram matérias na reta final que eu não estudei tanto, por já ter uma bagagem e tinha matérias novas, então eu usei as videoaulas naqueles momentos, poxa, eu estou cansada, não estou rendendo. Vou ver o que eu posso ajustar aqui, o que eu preciso de novidade, coisa recente. Então, daí nesse momento eu encaixei as videoaulas também. E você utilizou o sistema de questões também? Usei também. Até na própria trilha vem muito, vem as questões e já vem o caderno até pronto para a gente, é uma avanção. Então, usei bastante o sistema de questões também, mais na reta final. Então, qual foi a maior dificuldade que você sentiu durante todo esse tempo de preparo que você teve? Assim, no comecinho, a maior dificuldade que a gente tem são as disciplinas mesmo. Realmente, eu tinha muita dificuldade com as disciplinas de direito. Eu lembro que eu sentava para ler, por exemplo, o CTN, da, mas tem uma súmula do STF. Deu, tá, mas já não tem a lei, por que que eu preciso da súmula? Era uma coisa assim que não entrava na minha cabeça, o meu raciocínio era muito linear. Então, assim, os seis primeiros meses foi isso. Mas, quebrada essa barreira, eu costumo falar que estudar é a parte mais fácil do concurso. O difícil são todas as outras coisas que envolvem. Todo dia você escolhe o concurso, tipo, eu abri mão de oportunidades profissionais, inclusive no próprio Banco do Brasil, porque eu queria focar no concurso. Relacionamentos se perdem, você se torna uma pessoa ausente, você se questiona muito se você está no caminho certo, porque, poxa, foram quase dez anos entre as duas provas. Eu pensava, cara, eu estou fazendo certo, é normal eu estar esperando por tanto tempo, assim. Será que o normal não seria eu ter seguido a vida? Será que, então, assim, você começa a se questionar muito. Então, assim, passado o comecinho, assim, passado a barreira do conhecimento, eu acho que o mais difícil é todo o resto que envolve. Todas as coisas que você abre mão todo dia, você está tenso, porque você se programa para estudar, de repente acontece alguma coisa. Poxa, mas a matéria está lá me esperando, a prova está com data marcada, eu preciso correr atrás. Então, todo dia essa atenção, você se virando para dar conta de tudo. Para mim, eu acho que é o mais difícil de tudo, assim. Você se arrepende de algo? Não, eu acho que tem coisas que eu poderia ter feito melhor, mas que, no fim das contas, não me prejudicaram até pelo prazo que levou para vir a prova. Mas, por exemplo, no começo eu não revisava muito, eu não tinha, assim, uma metodologia estruturada de revisão. Eu não buscava muitas informações, assim, na internet. Hoje a gente entra no Instagram, cara, é um mundo de informações lá, está tudo na mão. Lá, dez anos atrás, não era assim. Mas não necessariamente também eu investi em buscar e planejar. Foi muito... Eu sentava, ia fazendo, eu vi o que funcionava para mim, foi muita tentativa e erro no começo. Isso mesmo de não revisar é algo que, quando eu retomei os estudos, poderia ter sido mais fácil, né, depois daquele um ano parado. Então, eu acho que esses ajustes, assim, eu poderia ter ficado mais competitiva mais cedo. Talvez aí, nesse último ano, né, se... Depois que efetivamente veio o edital, que entraram matérias novas, aí talvez eu pudesse ter mais tempo para me dedicar só a elas, né, se algumas coisas eu tivesse feito de uma forma mais alinhada desde o começo. Mas acho que também isso eu só descobri agora, depois de todo o processo. Então, assim, realmente não chega a ser um arrependimento. Acho que foi um aprendizado que eu poderia ter encurtado o caminho. Mas eu não me arrependo da escolha, não me arrependo de ter investido aí esses dez anos da minha vida, porque a recompensa foi na mesma proporção do esforço. Acho que até maior. Então, não tem arrependimento. Você teve uma rede de apoios nesse momento? Familiares, amigos, que realmente não te julgaram por você ter todos esses anos esperado, né, por aquilo que você tanto sonhava e ter, por exemplo, perdido algumas oportunidades de emprego e tudo mais que você citou, né? Então, você teve uma rede de apoios? Minha família, assim, nunca questionou a minha decisão, nunca falou que era loucura, nunca falou que era difícil, nunca falou que, por exemplo, ah, você vai ter que estudar muito. Então, eles nunca falaram nada do tipo, assim. Então, desde o dia que eu falei que queria estudar para o concurso da Receita Federal, eles falaram, poxa, bacana, que dê tudo certo. E foi algo, assim, que a partir do momento que eu contei, meio que ficou decidido, sabe? A gente não voltou mais nesse assunto. Eles viam que eu estava estudando, não perguntavam, poxa, você vai insistir? Então, assim, isso para mim foi muito importante. Acho que só o fato de não ter alguém questionando a sua decisão já é muita coisa. Então, assim, a minha família entrou junto, né, desde lá de 2013, poxa, bacana que deu tudo certo. No começo, assim, eu até contava para várias pessoas que eu estava estudando, tipo, às vezes até no trabalho, e com o tempo, assim, eu vi, eu achei que para mim não funcionava legal. Porque a gente começa a ouvir muitos comentários, tipo, ah, você está estudando para uma prova que nem tem data, como que você consegue? Eu não conseguiria. E daí eu pensei, tá, tudo bem, é a escolha da pessoa, mas eu tenho a minha e não está me fazendo bem ouvir esse tipo de coisa. Então, com o tempo, eu passei a diminuir também a quantidade de informação que eu passava para as pessoas. Que, assim, hoje, assim, das pessoas que convivem comigo, é um grupo bem restrito de pessoas que sabiam a história inteira, que desde 2013 eu estava estudando, e apoiaram muito, entenderam, quando eu falei, ó, a partir de agora, eu não vou mais sair, eu estou me retirando da vida social. porque eu preciso estar bem para estudar, eu preciso, essas horas, não é só o tempo fora de casa, mas eu preciso acordar bem no dia seguinte, eu preciso não ficar doente, eu preciso estar saudável. Então, essas pessoas entenderam. Então, tive, sim, uma rede de apoio e foi, e faz diferença. O primeiro ponto é não ter ninguém, assim, te julgando, porque é todo um esforço e as pessoas não entendem, muitas vezes porque não é o dia a dia delas, algumas vezes porque elas não teriam esse nível de dedicação, então, também é complicado, mas também contei com pessoas que me apoiaram bastante. E é muito legal ter elas também para comemorar agora, esse momento. Exato, eu ia perguntar isso, como é que foi a sensação de ver seu nome depois na lista de aprovados? Foi um misto de sensações, assim, teve de tudo. Eu não tive coragem nem de conferir o gabarito, para você ter noção. Quando eu saí da prova, a prova da manhã foi muito dura. Eu fui sabendo já que não ia dar tempo de terminar, isso até foi uma dica que o Thomas deu, que foi um divisor de águas para mim, para fazer a estratégia de prova. Então, de manhã, eu fui sabendo que não ia dar tempo de terminar, só que tinha economia, que para mim era a minha pior matéria. Foi uma surpresa ter entrado, eu tive que estudar no pós-edital, uma matéria gigantesca, complexa, não podia zerar, eram só seis questões. Então, eu, poxa, mas não poder zerar em seis questões, não é uma probabilidade tão baixa, assim, né? E eu estava com muito medo dessa disciplina. Então, tipo, de manhã, eu saí da prova, meu Deus do céu, será que eu consegui acertar uma, né? E de tarde, eu tive um desempenho abaixo do que eu imaginava na prova objetiva. Tipo, mesmo não conferindo o gabarito, eu já tinha noção que não tinha ido tão bem. Então, eu saí da prova, eu, quer saber, cara, eu não vou conferir. Vai que o sonho acaba, já? Ah, vai que eu zerei a economia, cara. Eu não vou conferir, seja que Deus quiser, e meus amigos, deixa eu conferir, então. Eu não. E como que eu vou olhar para vocês? Se vocês fizerem uma cara feia, eu vou ficar imaginando 17 coisas diferentes na minha cabeça. Deu não. Vai todo mundo ficar nessa junto, e a gente vai saber quando será o resultado. Aí, quando saiu o resultado da prova objetiva, foi um alívio muito grande, assim, de, tipo, cara, estou dentro, o sonho não acabou, não foi, acho que não foi divulgado pela ordem classificatória, né? Então, depois eu acabei vendo que eu estava por volta de 305, 310 a classificação, e depois do alívio, deu uma... Poxa, eu preciso correr atrás de, aí, 140 posições para ficar dentro do número de vagas. Só que ali, vendo o meu resultado, eu pensei, tá, toda a minha avaliação do dia, eu lembro de ter pensado, se eu acertei, se eu não rodei em economia, eu acertei no máximo duas questões. Eu tinha acertado duas questões. Olhei as matérias da tarde, que eu achava que eu não tinha ido bem, realmente ficou dentro ali do que eu imaginava. Então, poxa, mesmo com toda aquela avalanche ali de emoções, de tensão na hora da prova, eu consegui fazer uma leitura adequada, eu saí da prova muito confiante com a discursiva. Então, acho que dá. Vai dar. E, aí, quando foi o dia de sair o resultado da discursiva, eu passei o mal o dia inteiro. Já não dormi à noite, já acordei com dor de cabeça, enjuada, não parava nada no estômago. Foi um dia horrível. A FGV divulgou o resultado lá no final da noite, tipo, do final da tarde, sete horas da noite, eu acho. Então, assim, foi o dia inteiro ruim. E, a hora que eu vi o resultado, de novo, não veio em ordem de classificação. Só que, quando eu vi a minha nota, eu pensei, cara, realmente, eu tinha ido muito bem. E eu comecei a ver a nota do pessoal, assim, e eu, poxa, a minha nota está muito acima. Acho que vai dar para entrar no número de vagas. E eu lembro de ter mandado uma mensagem para o Thomas para contar que tinha ido muito bem na discursiva. e ele me mandou uma foto e falou assim, você está entre os 15. Então, eu, tá, acho que deve ser da discursiva. Tipo, faz sentido aqui com o que eu estou olhando. Realmente, a nota está alta. E ele me mandou uma foto e, no calor do momento, eu não consegui enxergar nada naquela foto dele. Me dá até o e-mail que eu vou mandar a planilha para você. E aí, quando eu vi o resultado ordenado, eu estava em 15º e já com o somatório das duas notas, eu, cara, não acredito. Tipo, eu não tirei só em 140 posições, eu tirei em 200 e poucas posições. Eu só dava risada. Tipo, eu só ria de feliz, de agradecimento. Eu só conseguia dar risada. Foi só o que eu consegui fazer naquele momento. E você falou, né, desse nervosismo até na hora da prova que você saiu, pensando que realmente não ia dar tempo de terminar e tal. mas, no fim das contas, ainda com todo esse nervosismo, você estava super consciente do que você tinha feito, né? Você não ficou ansiosa a ponto de perder ali o seu raciocínio e tudo mais, né? Eu fui ciente que não daria tempo de terminar a prova, mas, ao mesmo tempo, assim, depois que eu dei a primeira passada na prova, eu dei uma relaxada, assim. Então, ah, vou tentar voltar aqui, garimpar uns pontos e, nesse momento, eu me perdi um pouco com relação ao tempo. Então, eu terminei de preencher o gabarito faltando, acho que, oito minutos, assim, para entregar. Então, essa distração minha me deu uma prejudicada, porque daí, quando foi tarde, eu não posso fazer isso de novo. Eu tenho uma discursiva para fazer, duas, na verdade, né? Duas questões, tem que passar limpo. Vão ter mais, acho que eram 60 questões de tarde e as duas discursivas, eu não, não dá para dar essa bobeira. Então, eu fui muito de, tá, é ler, responder, passar para frente e não se enrola. Só que, nessa, começou também a minha dificuldade, porque chegou nas matérias, assim, que eu normalmente ia bem e a prova não estava nesse volê e vou responder. Eu vi que caíram questões, assim, que não eram muito do, assuntos que eu dominava. e eu, cara, eu não acredito. De manhã foi o tempo e de tarde agora são as matérias que normalmente eu ia bem e que vão, né, que estão aqui me prejudicando. Mas, acho que o fato de ter, ter essa caminhada aí de oito, nove anos estudando, deu tempo de me preparar para muita coisa, assim, me deparei com várias questões que eu não tinha noção de responder ao longo desses anos e eu, poxa, isso vai acontecer no dia da prova, você vai ter que lidar com isso. Então, meio que eu olhei, assim, eu não tenho o que fazer, eu vou ter que responder. Então, vou responder, vou seguir e nesse momento eu, poxa, mas tem duas questões discursivas lá que eu sei responder as duas. Então, eu vou apostar todas as minhas fichas lá. Então, nesse momento eu parei tudo que eu estava fazendo, acho que tinha passado uma hora de prova, só, eu fui lá, fiz as duas discursivas deixei o rascunho pronto, voltei, resolvi a prova, eu não, vou passar limpo porque a minha chance está lá. Então, passei a limpa discursiva e isso daí me deu uma tranquilidade, assim, ter conseguido responder e já estar com ela pronta ali, deu, poxa, beleza, vamos concentrar aqui nesse problema e eu estou com ele na mão, não tem opção de não vou responder. Vou ter que fazer alguma coisa, são nove anos em jogo ou responde ou fica sem nota, então vou arriscar minhas chances aqui e acho que assim, dentro do que foi a prova ali, dentro de manhã de não conseguir resolver editar e tomar essa surpresa ruim com matérias que eu ia bem, acho que dentro ali do que estava nas minhas mãos ainda foi muito bem feito. E você falou bastante do Thomas, alguém mais te ajudou nesse caminho aí que você recorda? eu fui mentorando a do Thomas, então no pós-edital eu queria tanto esse edital que a hora que ele saiu eu não sabia o que fazer, tipo, eu, tá, eu tenho matérias novas que entraram que eu nunca estudei, mas tem matérias que eu já tenho bagagem e tem tudo que eu já estou fazendo e tem as questões, tem a revisão da cara, eu não sei, eu preciso de alguém que saiba o que eu tenho que fazer na sua hora. foi quando eu adquiri a mentoria do Thomas, acho que foi um ajuste fino assim nessa reta final mesmo, assim, foram vários detalhes que eu peguei, mas esses pequenos detalhes quando você soma eles fizeram muita diferença. E o professor Bruno Bezerra também eu acompanho muito nas redes sociais, a história dele, eu lembro de um dia ter lido a história dele, ter lido o depoimento e ter me identificado com algumas coisas e ter pensado, poxa, acho que eu não estou tão errada de ter insistido e anos depois ele pediu para eu dar o meu depoimento para ele. Então, assim, é muito legal esse processo, o ciclo dos concursos. Foram, assim, os dois que mais me ajudaram, assim, na reta final, seja com o Thomas, assim, mais diretamente por questão da mentoria, mas o professor Bruno acompanhava muito nas redes sociais, pegava várias dicas dele, um pouco de como ele fazia para estudar também, usei várias dicas dele para ir adicionando no meu dia a dia. E você acha que o Estratégia te ajudou a alcançar a sua aprovação? O que o Estratégia significa para você? Ah, ajudou muito, assim, um bom material sem um aluno que se dedique não serve para nada, mas um bom aluno que está ali dedicado, que está querendo aprovação sem um material bom também ou não vai conseguir ou vai demorar muito tempo. Então, a Estratégia foi uma ponte entre o desejo que eu tinha de ser auditora e a realização desse sonho. E, assim, foi uma ponte com muita qualidade porque tem material para todos os momentos ali da sua preparação. Então, quando eu comecei do zero, eu usava os PDFs completos, quando eu tinha um pouco mais de bagagem, queria uma aula mais reduzida, tinha o PDF simplificado, tinha a videoaula à disposição, tinha o sistema de questões. Então, assim, o que eu tinha, eu usei, cara, 90% ali do Estratégia, adquiri também o curso do professor Bruno de legislação tributária, porque foi uma matéria que eu reprovei em 2014. Então, assim, usei como complemento do material de Estratégia. Então, assim, o grosso, ali, 90% foi Estratégia mesmo. O material é muito bom e quando meus amigos perguntam quem que se indica, dá a Estratégia, mas, ah, e aquele outro cursinho do cara, não sei, para mim, não precisa conhecer outro, eu indico a Estratégia e pronto. Então, realmente fez muita diferença, assim, foi fundamental, na preparação. E qual a sua expectativa daqui para frente? Saiu o resultado, de repente, o Estratégia entrou em contato comigo para entrar numa live instantes depois, eu, tipo, caramba, eu só queria uma vaga no concurso e, de repente, eu estou entrando numa live agora, com a Estratégia que me ajudou tanto. Dei, bora, vamos viver esse momento. Entrei na live, de repente, vem para o Sr. Bruno, Aline, você pode dar um depoimento? Eu dei, caramba, tipo, anos atrás, eu estava lendo o seu, sem agora, aí passou um pouco adrenalina, tá, acho que vou dar uma aterrizada agora, voltar para a realidade, vem a Estratégia de novo, Aline, pode vir para um evento desaprovado? Deu caramba, tipo, é muita coisa boa desde que saiu o resultado. Então, no momento, assim, eu estou vivendo tudo isso, né, depois de nove anos aí de luta, depois de muita coisa que ficou para depois. Então, o primeiro passo agora é viver isso e agora ir cumprindo as etapas mesmo. Tem aí o curso de formação para a gente fazer, então, beleza, vamos lá para o curso de formação, depois a escolha de cidades, então, mas assim, viver de fato uma coisa de cada vez, porque foi tanto tempo esperando esse momento que agora eu meio que não quero que acabe, assim. Mas é muito bom, né, e que bom que você conseguiu alcançar o seu objetivo, o seu sonho, dá para ver o brilho nos seus olhos. E para finalizar, então, já queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente, qual é a dica, né, enfim, a mensagem motivacional que você quer deixar para quem está assistindo a gente, que um dia você também já assistiu esses vídeos, né, então. A mensagem que eu deixo é assim, gente, sejam honestos com vocês mesmos, assim, quando tomar a decisão de estudar para o concurso, pensem exatamente no que isso vai envolver, pensar na remuneração, pensar na estabilidade, em todos os sonhos que a gente vai realizar, é a melhor parte, é uma baita motivação, mas o caminho é muito tortuoso, é cheio de dificuldades, então, assim, pensem bem nisso também, para que quando chegar a esses momentos, quando ficar difícil, quando ficar pesado, vocês ficarem em paz com essa decisão de seguir em frente, vai ser muito mais tranquilo de seguir sem olhar para trás, sem se questionar. É duro, dói, mas é verdade o que falam, depois que a gente passa, a gente esquece da dor, vale a pena, vale a pena cada segundo. Então, muito obrigada pela participação aqui nessa entrevista, por vir até o Estratégia, parabéns por toda a sua trajetória e muito sucesso, tá bom? Obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade, acho que é para coroar, assim, toda essa trajetória, se algum dia alguém me falasse, ah, você vai passar em 15º, o Estratégia vai te convidar para ir lá, eu ia falar, não, acho que não, não é possível, então, acho que realmente é para fechar com chave de ouro, assim, essa trajetória e obrigado a Estratégia por tudo aí ao longo desses anos. Obrigada, e muito obrigada a você também que acompanhou até aqui no nosso canal, você encontra outras entrevistas, então continue navegando e até a próxima, tchau, tchau.